Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. Assembleia Legislativa dá início à definição da composição da CPI, que vai investigar os recursos recebidos pelas associações de policiais e bombeiros militares. Pandemia alerta os consumidores sobre a importância de economizar. O Unicef estima que mais de 20 mil estudantes abandonaram o ensino fundamental no Ceará. E o Centro de Convivência para a População em Situação de Rua, no centro de Fortaleza, ganha uma biblioteca. Agora, no primeiro expediente desta quarta-feira, 18 de agosto de 2021. Bom dia! A Assembleia Legislativa realizou nesta terça-feira uma reunião com líderes dos partidos para discutir a composição da Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar o destino de recursos recebidos pelas associações de policiais e bombeiros militares. A reunião foi no Salão Nobre da Assembleia com a presença dos líderes de partidos. O Regimento Interno prevê que a composição da CPI deve seguir o mesmo número de membros efetivos e suplentes da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, com uma representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares que compõem a Casa. Sendo assim, a CPI deve ter nove parlamentares titulares e nove deputados suplentes. A cada cinco membros, cada cinco deputados de um bloco partidário tem uma vaga. E o PDT, bloco PDT, DEM, Cidadania, no caso com 15 deputados, tiveram direito a três vagas. O PT com cinco deputados tiveram direito a uma vaga, o PP com cinco deputados tiveram direito a uma vaga e o MDB com cinco deputados também tiveram direito a uma vaga. Então, perfazendo um total de seis dos nove, as outras três vagas, chegou-se a um acordo onde, de acordo, repito, com a proporcionalidade, com o quociente eleitoral, no caso a oposição, o bloco Republicanos e PROS indicou um nome, os outros dois nomes serão indicados até sexta-feira. O deputado Evandro Leitão também anunciou que na próxima semana serão definidos os nomes do presidente, vice-presidente e relator da CPI. Na próxima semana, terça ou quarta-feira da próxima semana, nós estaremos fazendo a eleição do presidente, do vice-presidente e do relator da CPI. Como o PDT tem a maior bancada da casa, o presidente poderá ser desse partido. Nós temos a maior bancada, também temos um membro do partido como o autor do pedido, então o PDT vai sim, na ocasião da instalação, reivindicar a presidência da comissão. Nós do PDT vamos integrar a CPI, o nosso nome e o deputado Guilherme Sampaio, e vamos discutir com os demais partidos a possibilidade de termos uma composição para termos presidência, vice-relator, que seja, de preferência, em acordo com todos os integrantes da CPI. Se não, vamos escolher na comissão aqueles nomes que nós achamos que são mais adequados. Dos nove representantes de partidos, oito são da base do governo. O deputado Soldado Noélio é o único da oposição. Eu não queria nem fazer parte disso aqui, eu queria fazer parte de uma CPI para investigar a facção. Esse é o pedido que eu estou fazendo, já estou com o relatório pronto, já estou solicitando a assinatura, já consegui a assinatura de alguns deputados. A população precisa se sentir representada e que alguém está vendo o sofrimento dela, quem mora nas comunidades, quem mora nos conjuntos habitacionais, gente que ganhou sua casinha, ganhou sua casinha no programa habitacional do governo e perdeu para as facções, ela quer que alguém possa levantar essa pauta. O deputado delegado Cavalcante questionou a CPI das associações dos militares e cobrou a instalação de outras CPIs para investigar outros assuntos. Nós temos várias CPIs aqui, importante, que a população do estado do Ceará, ela reclama, por exemplo, a CPI da Enel, está aqui, onde milhares de consumidores são todo dia prejudicados, entendeu, no estado do Ceará por essa empresa que não faz o serviço de direito. Nós temos a CPI das facções. O pedido para a instalação da CPI das associações foi protocolado no dia 19 de fevereiro de 2020 pelo deputado estadual Romeu Aldigueri, com a assinatura de 31 deputados. A investigação é por conta da possível participação das entidades no motim dos militares. O sentido da CPI, eu como também subscritor do requerimento do deputado Romeu Aldigueri, que é o autor, é investigar alguns indícios de utilização indevida, ilegal de recursos. Os indícios que ela utilizou esses recursos, descontrado nos contra-cheques policiais, para utilizar como recriação, serviço de saúde, apoio aos servidores, para financiar movimentos paredistas. A deputada Augusta Brito falou da expectativa dela sobre a comissão parlamentar de inquérito. Nós esperamos, não só eu, acredito que todos os deputados que vão fazer parte da CPI, se assim meu nome for aceito, que o partido vai indicar até sexta-feira, para ser membro também dessa CPI. A nossa ideia é exatamente investigar. Não foi instalada essa CPI aqui contra A ou B, mas sim, com certeza, a favor dos policiais militares, que se tiver algum problema em relação às associações, querem saber, querem uma resposta especialmente para a população do estado de Ceará. A pandemia da Covid-19 mudou a forma de economizar e investir das pessoas. O levantamento aponta que quase metade das pessoas pretende economizar, mesmo com as restrições financeiras. Naiana começou a pandemia com a Xena, e hoje já são mais três animais em casa. Um gasto que pesou nos últimos meses. O nosso maior problema foi a questão de a gente ter dobrado o número de cachorros dentro de casa e termos adotado mais dois gatos, né? E a gente teve uns gastos veterinários não planejados com isso, que foi assim o que deu de impacto mesmo para a gente nesse início. Com mais despesas, a necessidade de economizar também aumentou. Foram durante esses gastos que a gente teve essa dificuldade financeira mesmo maior e a necessidade de guardar um dinheiro para esses eventuais gastos, que quem tem bicho sabe que a gente sempre tem. Naiana está entre as milhares de pessoas que foram obrigadas a mudar a forma de economizar e investir o dinheiro que recebem mensalmente. Segundo o levantamento publicado no jornal Valor Econômico, 46% das pessoas pretendem continuar economizando, mesmo com a diminuição das restrições. Esse consultor financeiro detalha como a pandemia mudou a rotina. Com as restrições que foram impostas, algumas pessoas que não tinham o hábito de poupar, de economizar, se viram forçadas a isso, tendo em vista o cenário de escassez durante o período de pandemia. Ou porque se perdeu o emprego, alguém da família perdeu o emprego, ou porque foi pego de calças curtas sem nenhuma reserva, de incerteza futura. E mesmo com as dificuldades da pandemia, quem já tinha o hábito de economizar acabou sendo favorecido. Quem vinha organizado e conseguiu se manter organizado, saiu melhor e maior desta pandemia. Infelizmente, quem já vinha desorganizado, deve ter encontrado algum desafio para ser organizado durante a espera de pandemia, mas que não foi impossível, porque nós conseguimos visualizar isso nos números, esse aumento de poupadores de 44% para 57% de abril de 2020 para junho de 2021. Agora a gente vai mostrar aqui no telão os números atualizados da Covid-19 no Ceará. De acordo com os dados do sistema IntegraSUS, foram registrados até agora 23.859 óbitos por causa da doença. Nenhuma morte por Covid-19 foi registrada pelo sistema nas últimas 24 horas. O Estado contabiliza até o momento 926.987 casos confirmados e nós conseguimos ultrapassar a marca das 650 mil pessoas que conseguiram vencer o coronavírus. Com relação às internações, a taxa de ocupação nas UTIs do Ceará está em 42,72%. Nas enfermarias, 20,6%. Sobre o cenário em Fortaleza, a ocupação em UTIs é de 59,79% e nas enfermarias, 39,07%. Veja no próximo bloco, 76% das empresas do Ceará relatam prejuízos na pandemia. E ainda, o setor de peças automobilísticas segue em dificuldade na retomada econômica. Agora são 8 horas e 40 minutos. A gente volta já. 76% das empresas do Ceará relatam prejuízos na pandemia. Segundo uma pesquisa da Sudene, o índice é o maior do Nordeste. O setor do comércio é um dos mais prejudicados. Ilan tem uma sorveteria e, assim como milhares de empresários, passou por maus bocados durante a pandemia. Ele teve até que fechar um negócio e demitir funcionários. Durante a pandemia, nós ficamos 10 meses fechados. A gente teve que demitir todos os nossos funcionários. A gente até pensou que no início a gente pudesse segurar alguns. Nós até tentamos fazer isso, mas a gente viu que financeiramente não ia ser viável e que também a gente não ia ter um tempo específico, né? Que essa pandemia não ia ter um fim logo tão breve. O levantamento da Sudene revelou ainda que pouco mais da metade dos negócios locais tiveram redução de até 50% no faturamento. Este economista ressalta que a maior parte da economia cearense está vinculada aos setores do comércio e de serviços, mas acredita na recuperação puxada exatamente por estes segmentos. O cenário é bastante promissor, visto que a gente tem agora, nesse momento, um processo de recuperação das atividades econômicas. E são esses setores, o setor do comércio, o setor de serviços, que devem ter, nesse momento, um forte processo de recuperação. A expectativa sobre esse processo de recuperação é bastante animadora nesses segmentos. A presidente da Associação de Logistas da Monsenhor Tabosa reconhece a fragilidade do momento, mas lembra que os lojistas de rua já vêm sofrendo com a crise antes mesmo da pandemia. A criatividade fez a diferença no período e agora prevalecem as boas expectativas. As lojas, as pessoas, os lojistas de rua, eles têm se reinventado. Então a gente se reinventa para conseguir sobreviver, né? É fazendo lives, é nas redes sociais, é fazendo com que o cliente venha até a loja. E a pandemia também tem afetado o setor de peças, tanto de carros novos como de seminovos, não só no Brasil, como em todo o mundo. Mesmo com as dificuldades, o setor tem buscado alternativas e projeta um 2021 melhor que o ano passado. Com as limitações impostas pela pandemia, vários setores foram afetados. No comércio de carros, o impacto já começa na produção de matéria-prima das peças, o que afeta toda a linha de produção. De julho a agosto, o Estado registrou queda de menos 5% no emplacamento, mas com perspectiva de fechar o ano, com saldo positivo de 10%. Na comparação com o primeiro semestre do ano passado, 2021, teve um crescimento de 40%. Mesmo com a reabertura econômica quase completa, o cenário ainda é incerto. Não temos esperança que a questão da falta de produtos hoje se normalize rapidamente. O que mais afeta hoje a indústria automotiva são os semicondutores, são peças que são de grande demanda e aumentaram a demanda, inclusive, para eletroeletrônicos, que cresceu muito o consumo na pandemia. As indústrias são limitadas para esse tipo de produto. Uma nova indústria de semicondutores, além de ser muito cara, a questão de bilhões de dólares, é demorada para poder ser implementada. Então, essa regularização vai ter que ser realmente paulatina ao longo do tempo. E a nossa expectativa é que a produção de veículos se normalize a partir do segundo semestre do ano que vem. De acordo com uma consultoria automotiva, os preços dos carros usados entre 4 e 10 anos tiveram alta acima de 13% no primeiro semestre de 2021. A falta de carros novos, que sofreram com a paralisação das produções, fez com que a procura por seminovos aumentasse, o que gerou um desequilíbrio na oferta e na demanda, refletindo, inclusive, nos preços. Hoje, a falta de produtos é para determinadas marcas e em determinadas versões. Você tem marcas que têm produtos à pronta entrega e outros da sua linha não têm. Tem marcas que a maioria dos carros estão com fila de espera. Isso é uma situação que varia de marca para marca, de versão para versão, de cada modelo de automóvel, que é colocado para o cliente da forma mais transparente possível, se informando dos produtos que estão disponíveis e aqueles cuja lista de espera tem uma expectativa de recebimento em 30, 60, 90, 120 dias, deixando ao consumidor a escolha do que mais é adequado a ele. Este empresário do ramo de manutenção de carros explica que o problema de reposição de peças tem gerado desgaste com os clientes. Mas que mesmo sendo uma situação enfrentada em todo o país, a empresa tem buscado suporte em outros estados. A maior dificuldade que nós temos aqui realmente é a falta dos produtos. Inclusive produtos de alta rotatividade e isso gera um desgaste bastante com os nossos clientes que às vezes eles não conseguem entender. E isso acarreta também uma baixa no faturamento da empresa e também até prejudica o crescimento do setor automotivo do estado de Ceará. A gente tem que tomar outras decisões e procurar em outras cidades, em outras regiões. E isso demora de uma semana, às vezes chega a demorar até duas semanas para a entrega do veículo. As dificuldades do setor têm sido variadas, tanto para carros novos como seminovos. Mas com a vacinação em curso e a reabertura econômica, a perspectiva para o fim do ano tem sido melhor do que em relação ao ano passado. A gente acredita que 2021 seja bem melhor do que em 2020. E a perspectiva para 2022, cremos que a partir de março, é regularizar essa falta de impécias no mundo todo e a gente possa ter um 2022 muito mais promissor, sem pandemia, todo mundo vacinado e com problemas resolvidos. Veja daqui a pouco. O Unicef estima que mais de 20 mil estudantes abandonaram o ensino fundamental no Ceará. E veja também. O Centro de Convivência para a População em Situação de Rua, no centro de Fortaleza, ganha uma biblioteca. Agora são 8 horas e 48 minutos. A gente volta em instantes. A educação foi um dos setores mais prejudicados em todo o país pela pandemia. As escolas públicas passaram mais de um ano com as aulas presenciais suspensas e uma das consequências foi a evasão escolar. Dados do Unicef apontam que mais de 20 mil alunos abandonaram o ensino fundamental só aqui no Ceará. Especialistas alertam que os números são preocupantes. Só no Ceará, de 2019 a maio deste ano, 22.193 alunos do ensino fundamental da rede pública abandonaram os estudos. Desse total, 12 mil estão sendo acompanhados pelas escolas. Joazelho do Norte, Itapipoca e Calcaia apresentaram os maiores números. Os dados são da plataforma de busca ativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância e reflete o impacto da pandemia. Há uma desmotivação para retornar à escola. Então, isso tem que ser trabalhado pelos municípios de uma forma muito enérgica, de ir mesmo de casa em casa para buscar essas crianças e adolescentes que durante a pandemia faltaram as atividades remotas ou que não se matricularam. Então, aí tem várias explicações. Então, é um trabalho muito concentrado que tem que ser realizado. A plataforma de busca ativa permite que os promotores do Ministério Público Estadual e os conselheiros tutelares, além dos gestores públicos, acompanhem a situação da evasão escolar. Entre os motivos, o mais comum é a falta de interesse pela escola ou pelos estudos. De acordo com a plataforma, mudanças frequentes de domicílio, como também o fato de crianças e adolescentes estarem em situação de rua, são outros motivos para o abandono escolar. A promotora de justiça, Elisabeth Almeida, destaca que a falta de conectividade também foi um ponto relevante para que milhares de crianças deixassem de estudar. Uma conectividade altamente ou inexistente ou muito frágil, né? Quando ela era existente, um celular para ser dividido para a família toda. Então, isso aí ficou muito evidenciado. E aí, aquela dificuldade que o aluno tinha de interagir. O próprio professor também foi pego de surpresa, como é que ele estava desenvolvendo aquele trabalho. Então, eu acho que essa causa, ela foi muito preponderante. A questão da conectividade, sabe? De acordo com o Ministério Público Estadual, dos 184 municípios cearenses, 110 enviaram um plano de retomada das aulas presenciais. Mas outros 65 municípios não responderam ao ofício do Ministério Público do Ceará. Elisabeth Almeida afirma que o plano de retomada das aulas presenciais vai além dos protocolos de segurança. É um retorno vendo o lado psicológico da criança, o lado emocional da criança e do adolescente, né? Então, são uma série de componentes que são importantes para esse retorno. E a gente só pensa naquela questão dos protocolos. Eles são muito importantes, mas esses outros fatores também. Alisson Dantas, especialista em educação, lembra que apesar da utilização dos meios tecnológicos, houve uma quebra na sequência do aprendizado. Para ele, a recuperação desse déficit vai levar tempo. Depende da bagagem de cada aluno e do retorno das aulas presenciais. Houve uma certa continuidade por meios digitais e que com certeza será agora acelerada com o retorno do ensino híbrido e logo, logo, com o retorno ao presencial. A velocidade que essa aprendizagem vai ser recuperada, ela diz respeito ao próprio objetivo do aluno, ela diz respeito aos objetivos da família, aos objetivos da escola e a comunhão desses agentes para que essa aprendizagem possa realmente se efetivar. O Centro de Convivência para a População em Situação de Rua, no centro de Fortaleza, conta agora com uma biblioteca idealizada pelos próprios usuários do equipamento. O Centro de Convivência para a População em Situação de Rua é um equipamento da Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Fortaleza e atende cerca de 100 pessoas diariamente, oferecendo alimentação, cuidados básicos de higiene pessoal e atividades socioeducativas. Agora, todas essas pessoas contam com um novo espaço para momentos de interação e conhecimento. É que nesta terça-feira foi inaugurada no local uma biblioteca. Os livros foram arrecadados por meio de campanhas de doação que contou com o apoio do Instituto Maria da Hora. Toda a pintura e decoração do espaço foram elaboradas pelos próprios usuários através das oficinas de arte e cultura. A supervisora do Instituto ressalta que a leitura abre um leque de oportunidades para os usuários. O projeto foi idealizado por todos os usuários juntamente com a equipe de profissionais aqui do Centro de Convivência. E assim, é uma receptividade muito grande. onde a gente pôde ver que muitos deles tinham esse anseio de introduzir no mundo da leitura. E assim, o projeto, a biblioteca em si, ele abre um leque de oportunidades na vida dos nossos usuários. A ação já tem demonstrado resultado entre os moradores de rua. Rapidamente, pela primeira página de dois quartos, jornais. A ciência prova a importância da alma. O Gilberto Barros, conhecido como Tampinha, fala da satisfação dele em voltar a ler. Uma benção que esse povo lá de fora, que são leitores, fizeram a doação, alguns livros. Eu estava lá, eu tenho vários livros. E teve uma coisa aqui que eu gostei. Ladrão da Noite. E fala coisa boa também, viu? Não é coisa ruim não. Só o nome que está dizendo. É o tema. É uma benção. Maravilhosa a biblioteca. Isso é um espaço, né, para todo mundo ler. Sempre é bom, né? Ler, a gente se encontra, ler, a gente se acha. Ler é fundamental para o ser humano. De acordo com o secretário-executivo de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, a ideia é ampliar as atividades de leitura para outros equipamentos socioassistenciais de Fortaleza. A gente acredita que o fomento da cultura e de outras temáticas, né, vai beneficiar muito esse recorte da população. Então, a gente, não só aqui, mas a gente planeja também, a gente vem estudando a implantação dessa mesma metodologia em outros equipamentos socioassistenciais da secretaria. A Assembleia Legislativa realiza hoje à tarde uma audiência pública para discutir a proposta de emenda constitucional que trata da reforma administrativa em tramitação no Congresso Nacional. O debate, promovido pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, foi proposto pelo deputado Renato Roseno, do PSOL. Vamos ao vivo com o repórter Jânio Alves, que tem mais informações sobre o evento. Bom dia, Jânio. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, essa audiência pública atende uma demanda do Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público do Ceará. O autor do requerimento para a realização dessa audiência pública que vai debater a PEC 32, que é a PEC da reforma administrativa proposta do Governo Federal, o autor é o deputado Renato Roseno. Alguns deputados, deputado Renato, afirmam que a PEC proposta pelo Governo Federal, ela quebra a estabilidade do funcionalismo público, acaba com o princípio de impessoalidade, entre outras coisas. O senhor se alinha com aqueles que pensam assim? Sem dúvida, Jânio. Bom dia, bom dia a você, bom dia, Tiago, bom dia àqueles que vêm agora à TV Assembleia. Se há uma certeza agora, trazida pela pandemia, é da imprescindibilidade do serviço público. Quem salvou milhões de vidas foi o SUS, foi o servidor público, foi o serviço público. E o Brasil não tem muitos servidores, ao contrário do que se alardeia. Apenas 12% da força de trabalho no Brasil são de servidores públicos, eles não são marajás. 53% destes servidores ganham, no máximo, 3.800. Portanto, aqueles que ganham salários maiores estão concentrados no judiciário e no legislativo, são apenas 0,5%. E a reforma administrativa vai facilitar a corrupção e o coronelismo, porque acabando com a estabilidade e ampliando o número de funções e cargos de livre nomeação, vai facilitar que os prefeitos, governadores e presidentes, na verdade, preencham a máquina administrativa com os seus apaniguados. Então, isso é muito ruim, destrói a capacidade técnica do serviço público, aumenta a possibilidade de corrupção e, sobretudo, tem um impacto muito grande nos pequenos municípios. Vamos lembrar, aqui no estado do Ceará, 70% dos nossos municípios têm até 60 mil habitantes. E, nestes municípios, as carreiras do serviço público são fundamentais. Por isso que nós estamos hoje, no Brasil inteiro, fazendo essa manifestação, audiências públicas, debates, lives, para esclarecer à população que a PEC 32, a PEC da reforma administrativa, é ruim para a sociedade. Muito bem. E a expectativa para a reunião de agora à tarde, com convidados, a expectativa é de uma grande participação? Já estão confirmados 22 representantes de várias categorias do serviço público, que, sobretudo, federal, eu sou servidor público federal, como você sabe, alguns representantes da bancada federal do Ceará também, pelo menos quatro deputados federais, alguns, e aqui, deputados estaduais também. Então, nós queremos, sobretudo, fazer uma audiência educativa, que informe a população sobre os males, mais um, desse desmonte do estado brasileiro, que está sendo patrocinado pelo atual governo federal. Muito obrigado, deputado Renato Roseto. Lembrando que a audiência vai ser transmitida pela TV Assembleia, também pela rádio FM Assembleia. E olha, uma última informação. Tiago, hoje é dia de votação aqui na Assembleia. Está prevista a votação de 17 projetos de lei, sendo um deles de autoria do Poder Executivo. A gente volta com você, Tiago. Obrigado, viu, Jânio, pelas suas informações. Um bom dia para você. O primeiro expediente fica por aqui. Mais notícias no Jornal Assembleia, que começa às 10 para as 7 da noite. Acesse também o nosso portal na internet, o endereço al.ce.gov.br. Acompanhe logo mais a seguir a sessão plenária desta quarta-feira. Bom dia para você. Acompanhe logo mais a seguir a sessão plenária desta quarta-feira.